Tá procurando uma lingerie sofisticada? Uma um pouquinho mais básica, camisete, camisola, linha masculina, você encontra na Outlet Lingerie aqui do Centro Comercial de Alphaville e tem preço especial. Camisola da Gracie aos R$ 99,90, a calcinha para combinar com a camisola, olha a renda, igualzinha da camisola, por R$ 23,90 e também tem na cor off-white. E você que gosta de renda no Soutian, essa aplicação super bacana também na calcinha combinando, o preço também tá ótimo. Soutian R$ 69,90 e a calcinha R$ 25,90. Ah, mas também tô precisando daquela necessaire bacana pra ir viajar, colocar calcinha, soutian, aqui você encontra também com preço super especial a partir de R$ 49,90. E tem promoção, comprando cinco peças você paga quatro e a de igual menor valor sai de graça. Então se você gostou, o que você tá esperando? Vem pra cá, o telefone da loja é o 4191-0055, tudo isso e muito mais você encontra aqui na Outlet Lingerie do Centro Comercial de Alphaville. Vem pra cá! Tchau! 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 Tchau!